O Piauí acredita muito que a nossa capacidade de investimento, ela se multiplica a partir de modelagens de parceria público-privada. E o objetivo é que o Estado possa garantir mais eficiência e, ao mesmo tempo, respostas para áreas que a população precisa. Um exemplo, eu preciso de uma rede de 5 mil quilômetros de fibra ótica casada com satélite para poder ter comunicação de alta velocidade. O investimento é grande. Como é que eu faço isso? Então, uma modelagem permite o investidor ganhar dinheiro fazendo o que o Piauí precisa. Nós temos uma carteira hoje no Estado do Piauí com 32 projetos, 5 em fase de execução, 10 agora já em processo, já para garantir este ano de 2019, 17 sendo preparados para até 2020, num total de aproximadamente 7 bilhões de reais que vão circular na nossa economia. Vamos ter agora esses 10 projetos que estão em andamento, mas a equipe já está paralelamente trabalhando para que a gente possa chegar até final de 2020 com os 32 projetos programados contratados. Esse evento do GRI, eu diria, ele tem, ele primeiro é uma escola, porque nós temos as melhores experiências do setor privado e do setor público juntos, dialogando, ninguém é dono da verdade, cada um tem a opção de conhecer. Além disso, é um espaço para que Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Maranhão, Paraná, que estiveram aqui, Bahia, enfim, e para o nosso Estado, por exemplo, apresentar a nossa carteira. São 32 projetos, como eu falei. Ora, isso coloca certamente mais empresas que vão participar, nos ajudando a melhorar os nossos projetos e, do outro lado, participando das concorrências. Então, esse trabalho, ele é bom para o Brasil. Acho que o Brasil precisa de momentos como esse e o GRI Clube está no caminho certo. Eu fiquei muito feliz em partilhar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.